Programa não recomendado para menores de 10 anos. Realidade inexplicável, amor incomparável, cordeiro adorável, cordeiro adorável. Morreste no madeiro, cruz de caridade, para nos afastar da maldade. Paixão tão grande por mim Paixão tão grande por mim Só tenho a Ti, Yeshua Somente a Ti, Yeshua Assim como na cruz Ensina-me a amar Só tenho a Ti, Yeshua Somente a Ti, Yeshua Assim como na cruz Ensina-me a amar As almas em você E é com o coração envolvido dessa paixão do Senhor Que nós queremos dar início ao nosso programa Jovens Sarados Academia para a Sua Alma Você que está em casa Nós estamos mergulhados num profundo silêncio Nós estamos envolvidos na paixão de Cristo A maior prova de amor de Deus por cada um de nós Foi entregar o seu próprio filho por amor Para morrer numa cruz Por amor a mim Por amor a você E eu creio que as dores de Jesus no corpo Ainda foram pequenas Relacionadas com a grande dor que ele sofreu no seu coração E eu quero convidar você nesse programa A mergulhar conosco na paixão de Jesus Ele que está no sepulcro Ele que se entregou E era isso que mais envolvia e escandalizava os fariseus daquela época Porque a vida de Jesus não foi tomada Ele a entregou por amor Quando lá no Getsemane perguntaram Jesus pergunta A quem procurais E eles responderam A Jesus O Nazareno Jesus responde com firmeza Sou eu E mais uma vez eles Como pode Um homem se entregar Um homem se entregar assim Não Deve que isso não está certo A quem procurais A Jesus o Nazareno E Jesus mais uma vez Sou eu É como se Jesus Dissesse assim Estou pronto Sou eu Sou eu que me entrego Para morrer Por amor a você Eu estou aqui pronto Para me entregar inteiramente Por amor a você E quanto sofrimento Jesus viveu Mas Infelizmente Quanto sofrimento Jesus ainda padece Por causa dos meus E dos seus pecados E é unido a paixão de Jesus Que nós queremos colocar O nosso coração Para Pedir perdão Para Agradecer também Por tamanho amor Para reparar As nossas ofensas Todas as vezes que nós pecamos Todas as vezes Que nós Desagradamos O coração de Jesus É como que Colocar novamente Sobre a sua cabeça Espinhos Então eu convido você A se unir Nesta oração Nós vamos Meditar a morte De Jesus E é diante da cruz Que nós queremos Colocar o nosso coração Nesta noite Nos unindo A Jesus Morto Ó Jesus Que na vossa cruel paixão Vos tornastes o opróbrio Dos homens E o homem De dores Eu venero a vossa Divina face Onde se espelhavam A beleza E a doçura Da divindade Transformada agora Por meu amor Na face De um leproso Mas debaixo dessas Feições Desfiguradas Reconheço Vosso amor Infinito E desfaleço Pelo desejo De vos amar E de vos Fazer amar Por todos os homens As lágrimas Que em tanta abundância Correram De vossos olhos São para mim Outras tantas Pérolas preciosas Que desejo Recolher Para com o seu valor Infinito Comprar as almas Dos Dejitosos Pecadores Ó Jesus Cuja face Adorável Arrebata O meu coração Peço-vos Que imprimais Na minha alma A vossa imagem Divina E que me abraseis No vosso amor Para que eu tenha A felicidade De contemplar No céu A vossa face Gloriosa Assim seja Nós estamos então Nesta sexta-feira Santa É tempo de graça É tempo de bênçãos É tempo De alcançarmos Do céu Todas as graças necessárias Também para a nossa conversão Como olhar para a cruz Como olhar para essa prova de amor E não Fazer um exame de consciência Dentro de nós E ver Senhor Em que a minha vida Tem causado também Sofrimento ao vosso coração E pedimos a graça De uma vida nova Pedimos a graça De uma transformação A graça de converter os nossos corações E nesse programa Quero convidar você A contemplar comigo As chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amabilíssimo Senhor Amabilíssimo Senhor Meu Jesus Crucificado Adoro Profundamente Prostrado Com Maria Santíssima E com todos os anjos e santos do céu A Santíssima Chaga da Vossa Da Vossa Mão Direita Eu convido você Que está nos assistindo Se você tiver Na sua casa Uma cruz Pegue essa cruz Coloque essa cruz Sobre as suas mãos E vai meditando conosco Nas chagas de Cristo Agradeço-vos O amor infinito Com que quiseste suportar Tantas e tão atrozes dores Em desconto dos meus pecados E detesto-os De todo o coração Qual é o pecado Que você precisa detestar Qual é o pecado Que te aflige Se são os seus vícios Coloque agora Diante da cruz de Cristo Peço-vos a graça De conceder-lhes A igreja vitória Sobre os seus inimigos E a todos os seus filhos Que caminhem santamente Na senda Dos vossos mandamentos Eu convido você A colocar Todas as pessoas Que você quer rezar Que você também Quer pedir A conversão Talvez a conversão De algum vício Talvez da bebida Das drogas Coloque agora Diante da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo E reze comigo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nós queremos então agora Senhor Contemplar A chaga Da vossa Mão direita Senhor Jesus Nós te adoramos E te glorificamos Pelo tamanho amor Que o Senhor teve Por cada um de nós Que nesta chaga Da mão direita O Senhor possa nos dar A graça Da fidelidade Da perseverança De não esquecermos Que é sua mão Que nos guia De não esquecermos Senhor Jesus Da tua paixão Que possamos Senhor Jesus Lembrar Das tuas Mãos chagadas Que possamos Apertar A tua mão chagada E lembrar Que da tua paixão É pelo teu amor Que vamos perseverar E assim Eu entrego Senhor Jesus Já nesta primeira chaga Todos estes Que estão Assistindo Para que eles Possam ter Um coração contrito Mediante a sua paixão E que todas as vezes Que eles pensarem Em desistir Eles possam Lembrar da tua paixão Da tua chaga Das tuas mãos É pela tua chaga Senhor Jesus Que nós vamos A cada dia Nos aprofundarmos Mais neste amor Por isso Senhor Jesus Que pela tua chaga Possamos ir até o fim Com o Senhor Peço Senhor Jesus Que agora Com a sua mão chagada Sua mão direita Senhor Que possas Tocar os corações Principalmente Os corações Daqueles Que estão Distantes de ti Senhor Amabilíssimo Senhor Meu Jesus Cristo Crucificado Adoro Adoro Profundamente Amigos Amigos Filhos Coloca agora Para todas as pessoas Que sofrem nos hospitais Nas UTIs Diante da tua chaga Senhor Da chaga Da vossa mão esquerda Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita Ao fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Senhor Jesus Assim diz na palavra Que pela tua chaga Nós fomos curados E nesta chaga Quero entregar Todos aqueles Que estão afastados Do teu amor Todos aqueles Que tenham o coração Endurecido Entregue Aquele ente querido Entregue Seu filho Mãe Entregue Que os jovens Que necessitam Desse cuidado Desta cura Desta cura De vossos corações Que o Senhor Possa tocá-los Aqueles casos Mais urgentes E mais difíceis Aqueles casos Que talvez Para você É impossível Mas que para Jesus Não é Porque pelas chagas Deles Nós podemos ser curados Por isso Senhor Jesus Cure neste momento Não só As doenças físicas Mas as doenças Espirituais Que pelo teu sangue Derramado Nesta chaga Possa purificar De todo Pecado Possa purificar Senhor Jesus De toda Vida desregrada Toque Senhor Jesus Nesta sexta-feira Da paixão Todos os jovens Senhor Jesus Que não tem se recolhido Mas estão em alguma festa Em algum lugar Todos aqueles Senhor Jesus Que não reconhece O teu amor Na cruz Quero Senhor Jesus Que tu possas tocar agora Muitos enfermos Que estão assistindo Você que está Numa cama Você que está Com uma doença grave Você que está No hospital agora E que está Aqui unido a nós Nesta oração Meu irmão Meu irmão Minha irmã Os seus sofrimentos As suas enfermidades Una-se agora Aos mesmos sofrimentos De Cristo Na cruz É as chagas de Cristo Tocando as suas chagas É as dores de Cristo Tocando As tuas dores Deixa-se envolver Agora por esse sangue precioso Deixa-se ser lavado Agora no seu coração Por esse sangue Por esse sangue Que se derrama Por amor Por amor Por amor a você Entrega Ofereça pra Jesus Os teus sacrifícios As tuas dores Chambalari Chambalari Purifique Senhor Jesus As mentes Purifique Senhor Jesus Todos Todos esses que estão em estado grave Que pela tua misericórdia Eles possam ser curados Eles possam ser salvos Por amor Por amor Por amor Amar Assim como na cruz Ensina-me a amar Só tenho a te Só tenho a te Eixo a Somente a te Eixo a Vamos continuar a meditação Jesus O Senhor Por amor O Senhor A cruz Bendita A cruz Bendita Bendita Seja a cruz O amor Por ela se revelou Nós somos a igreja Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos Senhor Não existe mais barreira entre nós Por ela o véu do templo rasgou O céu está aberto pra nós Que era pecado agora é graça sem fim Oh Bem-vindos ao nosso segundo bloco Oh Santa Cruz Bendita Cruz Nós estamos no Brasil A terra da Santa Cruz Você que está aqui no Brasil Você que está nos acompanhando também fora do Brasil Que você possa fazer hoje da sua terra A terra da Santa Cruz Naquela época Muitos esperavam O rei Aquele que iria salvar Talvez né Um político Que iria transformar a sociedade daquele tempo E o rei Que é Jesus Morre na cruz E eu quero pedir sobre você O sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo E eu quero perguntar para você Se há maior prova de amor do que essa Se há maior salvação do que essa De dar a própria vida De dar a última gota de sangue O sangue da cruz De onde emana A água de nosso Senhor Jesus Cristo E eu pergunto para você Quem Que foi sem dúvida Que foi sem dúvida o amor Que que foi sem dúvida Que foi sem dúvida Eu convido Eu convido você A graça De que em todo o clero Das chagas do pé direito De nosso Senhor Que germine em numerosas Flores de santidade Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Eu quero colocar nesta ave Maria Todos aqueles consagrados missionários Que andam pelo mundo sem se fatigar Levando os passos de nosso Senhor Jesus Cristo Quantos missionários martirizados Por levar esse amor De Jesus para a humanidade Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que na meditação dessas chagas Do pé direito de Jesus Eu queria que você padre Você religiosa que está nos assistindo Contemplasse os pés de Jesus Esse mesmo Jesus que continua Ainda chagado a passear pelas nossas famílias Pelas nossas casas E esse mesmo Jesus E esse mesmo Jesus passou pela sua história Esse mesmo Jesus Caminhou sobre a sua história Junto com você E olhou pra você Que na contemplação dos pés de Jesus Nós possamos ver um homem incansável Que insistentemente Que insistentemente e tão fortemente Diz que nos ama E continua a nos levar por inúmeros caminhos Deus Você é padre Você é padre Missionário A cruz de baixo De baixo pra cima Jesus 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 que busca E se precisarmos Por essa crucificação Nós iremos Contemplá-lo Padre Religiosa Missionários Nós fomos convidados Escolhidos Para contemplar Para contemplar a beleza De Jesus Face a face E por mais difícil que esteja sendo Jesus insiste Em acreditar em nós Em acreditar na nossa história Na nossa força de vontade Pois ele quer nos contemplar Face a face Quero colocar também Todas as pessoas feridas Na caminhada Você que guarda mágoa E sentimento Você que foi humilhada Nós estamos diante daquele Que se deixou humilhar Que se Um Deus Que se rebaixou Que desceu Até cada um de nós Por amor Eu convido você a colocar seu coração ferido Magoado Colocar as pessoas que feriram você Com palavras Com gestos Coloque agora o seu coração chagado Diante da cruz de nosso Senhor Amabilíssimo Senhor Meu Jesus crucificado Adoro profundamente Prostrado Com Maria Santíssima E com todos os anjos e santos Do céu A Santíssima chaga Do vosso pé esquerdo E peço-vos Pela libertação Das almas Do purgatório Especialmente Das que em vida Foram mais devotas Das vossas Santas chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Convido você a ir colocando Todas as almas Dos seus entes queridos Que partiram Nesse dia em que contemplamos a morte De nosso Senhor Quanto nos vem a memória Pessoas que nós amamos E que partiram desse mundo Você que ainda está em luto Luto também das consequências De uma pandemia Você que não pôde contemplar A face do seu ente querido Num caixão E você que sofre essas dores Coloca diante da dor de nosso Senhor Que estava com você Que compreende a sua dor Mas na certeza de que Esse seu ente querido Se encontra com nosso Senhor Peça que Jesus Console e conforte Seu coração Na presença da Santíssima Virgem Maria Que contemplando Seu filho morto Flagelado Também sofreu as dores Do seu coração Essa mãe que te compreende Que acolhe a sua dor Os seus sentimentos Coloque diante de nosso Senhor Que nessa 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 Contemplação Unida Santíssima Virgem Que tanto sofreu no seu interior Pela morte do seu filho Maria que Caminhou Que ensinou Jesus Os seus primeiros passos Na paixão Na paixão Maria vê seu filho Caminhar Caminhar sozinho Sofrendo Sangrando 임 por amor Por amor Que amor tudavia Maria que sentiu Todos os flagelos de Jesus Em seu coração Mas que ao contemplar O seu filho Pregado na cruz Ela sabia Quem Estava ali E Ela sabia Que não era o fim Ela sabia Sabia no seu interior que o seu filho era muito maior do que a morte. E nessa contemplação, Maria quer lhe convidar a fazer a mesma experiência. Você que passa pelo luto, viva este momento sentindo sim, pois nós somos humanos. Mas com essa esperança, o meu Senhor venceu a morte. E os meus não pararam no mundo dos mortos, eles têm a chance de contemplar Jesus face a face. Da mesma forma que Ele caminhou no paraíso, na criação, pois eram os passos dEle em Deus. Jesus também caminha pelo purgatório e leva os seus, mas nós precisamos acreditar nisso. Que Jesus acolhe cada um dos nossos, que Ele não desampara e que por mais que eles passem ali, que estejam no purgatório. Mas eles irão contemplar Jesus. Que você possa falar comigo, desejando do profundo do seu coração, que eu seja nesse mundo, Senhor. Os rastros da sua paixão. Repita comigo. Que eu seja nesse mundo, Senhor. Que eu seja nesse mundo, Senhor. Os rastros da tua paixão. Os rastros da tua paixão. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós. Se aniquilou e se entregou. E como ovelha muda o matador. Não murmurou, não reclamou por nada. E decidido pelas nossas vidas. Obediente foi até a morte de cruz. Oh, Santa Cruz, bendita a cruz. Bendita seja a cruz. O amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz. Por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós. Por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto pra nós. O que era pecado, agora é graça sem fim. Senhor Jesus, que os meus pés sejam os vossos pés. Fique conosco para o nosso terceiro bloco. Na adoração de Jesus na Santa Cruz. Beijo a tua paixão que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo a tua cruz. Beijo o teu escravo e as tuas mãos que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor E a tua paixão É o meu tudo És meu tudo, Jesus Amado de minha alma Nesse terceiro bloco nós queremos, junto com você, talvez você tenha chegado agora, ligado a sua TV, nesse dia em que o mundo todo silencia para contemplar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos contemplando as cinco chagas de nosso Senhor. Contemplamos as chagas das mãos, esquerda e direita, dos pés, direito e esquerdo. E agora queremos contemplar a chaga do vosso sagrado lado. Amabilíssimo Senhor meu Jesus crucificado, adoro profundamente prostrado, com Maria Santíssima e com todos os anjos e santos do céu, a Santíssima Chaga do vosso sagrado lado. E peço-vos que vos digneis abençoar e atender todos os que se recomendam as minhas orações. Convido você a olhar para a chaga do sagrado lado de nosso Senhor. A lança que rasga o coração de Jesus e dele emana sangue e água que contemplamos na misericórdia infinita de nosso Senhor, que se lança sobre você, sobre a sua família, sobre cada um de nós. Coloque todas as suas intenções na chaga do lado aberto de Jesus e convido você a se deixar lavar por esta água, por esse sangue que jorra do peito de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Virgem dolorosa, rogai por nós, Jesus crucificado, dai valor a essas orações com os méritos da vossa paixão. Concedem-nos na vida a santidade, na hora da morte a graça de receber os santos sacramentos, e na eternidade a glória. Amém. Que neste momento, você possa pegar o seu crucifixo e de olhos fechados, contemplar no seu interior o lado aberto de Jesus. Jesus que se deixou ser transpassado por esta lança, para jorrar até a sua última gota de sangue por você. Jesus que, do alto da cruz, com o seu silêncio, nos diz que nos ama, que fala para o Pai que nós não sabemos o que fazemos. Não sabemos o mal que cometemos. Não temos dimensão do quanto nós o ferimos. Deus, ao contemplar a paixão, contemplar as dores de Jesus, ele não deseja que nós paramos nas dores, mas que nós, dentro das suas chagas, nós contemplamos o amor. Alguém que nos ama tão profundamente, que se dá por inteiro. Todos falam que Deus é amor, mas o significado do amor é a própria paixão. É Jesus que se deixa ser tocado por nós. Você que tem medo de ser afetado pelas outras pessoas, dos afetos de receber carinho. Você que não consegue dar carinho. Faça essa experiência com Jesus. Permita ser tocado e afetado por Ele. Jesus que nos toca profundamente e que nos leva a adentrar na Sua paixão. Jesus nos leva a adentrar no Seu amor, ao contemplar as dores, as chagas, o sangue derramado. Nós não podemos parar nos sofrimentos. Jesus quer que nós transcendemos, vamos mais fundo, além das dores, além do físico. que nós possamos tocar o mais íntimo de Jesus. Tocar aquilo que fez Ele sair da eternidade e descer até a nossa humanidade. É o amor que nos toca. É o amor que, nessa sexta-feira da paixão, vem tocar em você. Vem trazer um sentido para as dores que você está vivendo. É esse Jesus que quer nos visitar. Oh, belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és Tu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto Esconde-me em teu lado aberto Esconde-me em tua chaga de amor Esconde-me em teu lado aberto Esconde-me em tua chaga de amor Oh, como maravilhoso é o teu amor por nós, Jesus Que mesmo chaga o Senhor ainda teve força de abrir o teu peito e mostrar o teu coração para nós, de rasgar, Senhor Jesus, o teu peito. Ó, como maravilhoso é o teu amor de mostrar que o Senhor sempre estará conosco e que não há medida para nos amar. Por isso, Senhor Jesus, dentro dessa tua chaga, eu quero que o Senhor possa guardar todos aqueles que estão assistindo e que se sentem angustiados, se sentem sozinhos. Todos aqueles que estão com depressão, todos aqueles que estão com ansiedade, todos aqueles que estão afastados de Ti, Senhor, guarda-os em teu peito e que ali eles possam se esconder em Ti, Senhor. Todos aqueles que tragam, trazem pensamentos acelerados, todo mundo que, diante da correria do dia a dia, se esquecem de Ti, Senhor. Todos aqueles que, mesmo nessa sexta-feira da paixão, tem trabalhado tanto, todos aqueles que não param, Senhor Jesus, para meditar a Tua paixão e o Teu amor. Que nesse momento, nesse dia de silêncio, eles possam se silenciar e esconder em Ti, Senhor. Que eles possam, Senhor Jesus, esconder em Ti e não tratar o Seu amor de uma forma superficial. Mas tratar com a profundidade e tamanha que o Senhor merecem. Porque o Senhor nos deu tudo. Onde parecia que ia ter um limite diante das Tuas chagas, diante das Tuas quedas, o Senhor mostrou que tinha muito mais. O Senhor mostrou que o Senhor tinha força para chegar na cruz, tinha força para rasgar o Teu peito. E tinha força, Senhor Jesus, para nos dar a Sua vida. Ó, com grande amor, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, nesse dia, ser merecedores da Tua misericórdia. E na Tua misericórdia, Te encontrar e poder honrar, glorificar, adorar pelo Teu amor por nós. Que todos aqueles que duvidam deste amor, todos aqueles que não acreditam que o Senhor morreu por cada um de nós. Por todos aqueles, Senhor Jesus, que ainda não creem, não adoram, não vos esperam, não vos amam. Que pela Tua dolorosa paixão, nesse dia, eles possam ser resgatados. Que nesse dia, os corações deles possam também ser transpassados pelas Tuas chagas, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor. É justo que eu me invista com as feridas do Teu corpo, Jesus, meu Esposo. Eu troco as coroas deste mundo, pela coroa e os Teus espinhos. É justo que eu me cubra com Tua dor, Jesus, meu Esposo. Me deixe entrar, na brecha do Teu peito, te conhecer por dentro. Me deixe entrar, na brecha do Teu peito, te conhecer por dentro. Em Tua chagas cura e libertação, encontrar avivamento, encontrar esperança, encontrar Tua face, encontrar. Como poderia, na nossa cabeça, ter uma coroa de rosas, enquanto na cabeça de Jesus, nós contemplamos uma coroa de espinhos. Sacrifício. Sacrifício, mortificação, penitência, jejum. O sacrifício maior de Jesus, que foi morrer por amor numa cruz, foi um sacrifício de redenção. Aqueles que amam verdadeiramente Jesus, entendem o que é o sacrifício. E o meu sacrifício, ele passa a ser, quando ele passa a ser por amor, é um sacrifício prazeroso até mesmo. Porque é amor que se sacrificar, retribuindo o amor que se sacrificou e que se sacrifica todos os dias no altar da Santa Missa. É a mesma paixão, é a mesma paixão, é o mesmo sangue, é o mesmo corpo, que entra pelas nossas veias. É carne de Jesus na minha carne, é sangue de Jesus na minha carne. E tudo isso só tem sentido porque ele morreu na cruz, por mim, por você. E Jesus, quando foi tirado da cruz, ele foi colocado no sepulcro. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a desejar essa morte hoje, a morte do homem velho, da mulher velha. A morte para o pecado, a morte para os vícios. Peça a graça hoje de entrar no sepulcro junto com Jesus. E de poder, dentro do sepulcro, contemplar as suas podridões, as suas misérias. E clamar ali junto de Jesus no sepulcro, Senhor, me faz nascer de novo. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, cura as minhas chagas, as minhas feridas. E me faz sair desse sepulcro, um homem, uma mulher nova. Faça essa experiência, tenha coragem. De ofertar a Jesus tudo aquilo que tem enxagado o seu coração. Fala, Senhor, eu quero estar dentro dessa chave. Quero me unir a Ti, Senhor. Oh, Mãe, levanta-me do chão. Acolhe-me em Teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em Teu colo, educa-me como educaste o Cristo. Convido você, diante da cruz de nosso Senhor, rezar cinco Pai Nossos, cinco Avemarias e cinco glórias ao Pai, pelas cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você continue aí, contemplando a paixão de nosso Senhor e se deixe inflamar por esse amor misericordioso de Jesus. Que Deus te abençoe, 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 que Deus te abençoe. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma